12 e 11, estamos de volta, a gente continua falando daquele assunto que a gente estava conversando antes do intervalo da propaganda eleitoral. Danilo Alves trouxe hoje mais uma reintegração de posse, a terceira vez que acontece, e a polícia foi lá cedo na zona norte da capital para tirar 200 famílias desse local. É a terceira vez, e aí eu vou conversar com o Cristiano Moreiro, para que ele resgate para mim a sonora de uma das pessoas que estavam lá morando irregularmente, ilegalmente, onde ela diz, nós sabemos que estamos errados, mas o poder público tem que resolver o nosso problema. Produção, esse terreno é do poder público ou é do terreno particular? Dado particular e metade do poder público. Solta a sonora para mim, Cris, da mulher que diz assim, eu sei que a gente está errado, que a gente não tem que morar aqui não, mas é o poder público que tem que resolver o nosso problema. Aí porque o poder público não resolve o teu problema, tu cria problema para uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso? Ah, o que é isso, gente? Cadê o direito? O teu direito acaba onde começa o direito do outro. Não é assim que é o ditado? Não é assim que a gente consegue conviver numa sociedade organizada e pacífica? Aí a produção também está me trazendo aqui a informação que nessa reintegração de posse da polícia, três pessoas foram presas. Já é, já disse, já é a terceira vez que a polícia tira as famílias daí e as famílias voltam. Crimes ambientais são cometidos porque isso aí era uma área que tinha vegetação. Aí simplesmente as pessoas vão lá, derrubam as árvores, tocam fogo na madeira, toca fogo na área para poder construir os casebres e se acham ainda no direito de fazer. Qual é a justificativa para isso? Qual é a justificativa para isso? Tem uma justificativa. Quem disse a justificativa é quem está morando lá. Coloca para mim aqui a sonora da pessoa e vamos ver se essa justificativa te convence, porque a mim não convenceu. Solta para mim. Realmente nós não temos onde morar. Muitas pessoas aqui moram de aluguel, né? Eu sei que não justifica nós invadirmos terra de ninguém, nem tomar nada de ninguém. Só que o poder público não dá escolha para nós. A escolha que nós temos é essa, invadir a área para nós fazer nossa casa. Aí a pessoa que trabalhou a vida inteira perde o terreno porque tem que dar o terreno. É complicado, gente. A gente sabe que as dificuldades da sociedade, dificuldade de moradia, a dificuldade de um salário decente, porque salário mínimo não paga nem o mínimo. Salário mínimo que existe no nosso Brasil não paga nem o mínimo. Mas infelizmente é o que o poder público entende que é o justo, né? Para sustentar uma família. Ela está certa quando ela diz que é o poder público que tem que resolver o problema. Ela está certa. O poder público tem que dar moradia sim para essas famílias. O poder público tem que dar guarita para essas famílias. Mas ela também está certa quando ela mesma diz que não tem o direito de invadir o terreno de ninguém. Infelizmente, infelizmente, na Cidade das Luzes, quando eles reintegraram a Cidade das Luzes, tinha família lá que comprou um lote de terreno. Comprou um lote de terreno. Porque ao contrário dessa pessoa que está aqui dizendo que paga aluguel e que realmente não tem onde morar, tem gente que se aproveita, tem gente que vai lá nessa área que está sendo invadida, loteia e vende. Vende por 5 mil reais. Aí tem família que passou a vida inteira economizando dinheiro, pega o único dinheiro que tem na poupança e compra um terreno aí. Porque tem aproveitadores aí. Aí não tem só família que está precisando de uma casa para morar, não. Aqui tem aproveitadores. Pessoas que pegam a ingenuidade dessas pessoas, pegam a boa vontade dessas pessoas, a necessidade dessas pessoas e transformam em dinheiro. Um dinheiro que vai se perder. Porque como aconteceu na Cidade das Luzes, muita gente foi lá, comprou terreno por 5 mil reais. Construiu coisas lá, construiu casa. Tinha gente que tinha até mercadinho no local. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Perderam tudo. Tudo. Elas perderam tudo. Elas perderam os 5 mil reais do terreno. Perderam o dinheiro que estava ali sendo usado para poder construir a casa. Perderam o dinheiro que elas usaram para fazer o mercadinho. Perderam a vida inteira. Foi uma vida inteira de economia. Então, quando a polícia vem e reintegra uma propriedade dessa, ela não está fazendo só isso contra famílias. Porque as famílias que realmente têm necessidade precisam ser atendidas. Ela está fazendo isso contra aquelas pessoas que se aproveitam desse momento de fragilidade. Porque todo brasileiro sonha com a casa própria. E essas pessoas não são diferentes. Elas querem a casa própria delas também. E às vezes elas pegam pessoas que são mal intencionadas, vendem um terreno que não é delas, que não podem vender. A pessoa usa toda a sua economia e aí ela perde tudo. Mas você tem duas opções. Ou você invade ou guarda o seu dinheiro e tenta esperar que o poder público resolva a sua situação. Porque quem invade, quem invade está sujeito a ser expulso. E perder toda a sua construção e todo o dinheiro que foi pago num terreno, que você sabia que não era da pessoa que estava ali vendendo. Quem invade uma propriedade, quem invade o terreno, não pode argumentar direito. Porque você já está usurpando o direito à propriedade de outra pessoa. Você está tomando o direito à propriedade que outra pessoa tem. Então você não pode alegar que tem direito. Infelizmente, gente. E mais uma vez eu digo, eu não posso estar aqui e dizer que você tem que invadir nada. Eu não posso fazer isso. Assim como eu também não posso mandar bater em ninguém que roubou o celular. Entendeu? Agora, essas pessoas precisam ter a integridade delas reservada, preservada ou melhor, a integridade física delas tem que ser preservada. Elas não podem ser ofendidas, agredidas e nem nada disso. 12 horas e 17 minutos. A gente muda de assunto. Porque nem tudo são flores. Muita coisa nesse caminho é espinho, mas muita coisa também é alegria. Vamos para a dica? Vem aqui comigo, vem. Ei, bata o que você está fazendo aí. Está preparando o almoço. Eu espero que esse almoço seja fit, hein? Porque você já emagreceu, está malhando, mas ainda está com aquelas celulites ali dando dor de cabeça. Dê adeus as celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu tinha muita celulite. E eu não gostava nem de ir à praia por causa disso. E quem tem, sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto. Fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imecap Celute. E eu adorei. Estou usando já há umas 4 semanas. Estou super satisfeita com o resultado. Eu passo creme diariamente, tomo as cápsulas. E eu estou achando maravilhoso, super satisfeita. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é o completo. É o único a unir. Cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Lá vem o Rui com gracinha. Lá vem o Rui com gracinha. Tá bom, acabou o tempo já. Vai cortar ou não vai cortar? Corta rápido. É sirene. É hora de sirene, Rui Machado. Olha só, minha gente. É Rui Mendes. Rui Machado. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá, minha gente. Você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fred Rocha trabalhou hoje, viu? Ele vai trazer pra gente agora informações da polícia, porque a justiça recapturou Maurício Farias da Mata, de 24 anos. Ele estava envolvido em um roubo a uma casa de família em setembro desse ano. E o Fred vai trazer outros detalhes aqui na tela do programa da comunidade. Fred. Maurício Farias da Mata, de 24 anos, foi preso ontem pela manhã na Avenida Torquato Tapajós. Mas desde sábado já havia sido expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. É que no dia 14 de setembro, ele entrou em uma casa no Nova Cidade, na Zona Norte, aqui da capital, fez a família de refém, roubou vários pertences, como inclusive notebooks, e levou também o carro da família. Durante as investigações, a polícia chegou à conclusão que, além de Maurício, outras duas pessoas ainda não identificadas participaram desse crime. Ao meu lado, a delegada Sancha Sodré, que é a adjunta da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O Maurício, que foi apresentado aqui na delegacia, inclusive, é do regime semiaberto, foragido, onde cumpriu a pena por roubo desde 2014, que ele está foragido, e continuou cometendo crimes pela cidade. Exatamente. Ele foi foragido do sistema semiaberto, cumpriu a pena pelo crime de roubo. Nesse íntere, ele já também tinha sido preso por receptação de veículos roubados, e continuava cometendo delitos. Uma grande afronta, um grande perigo para a sociedade. A polícia conseguiu chegar até ele depois que a vítima fez a denúncia e o reconheceu no arquivo da delegacia? Pelo fato de ele já ter envolvimento em outros crimes, nós tínhamos a foto dele no nosso arquivo digital. A vítima, ao prestar o depoimento na delegacia, conseguiu fazer esse reconhecimento através das fotos. E, a partir daí, foi feita a representação pela prisão preventiva dele, prisão concedida pela juíza. E a nossa equipe, após tentar identificá-lo em diversos endereços, localizamos ele na Avenida Torquado Tapajós e demos cumprimento ao mandado de prisão. Ele vai responder por quais crimes? Ele responderá pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e também pelo concurso de agentes, pois duas outras pessoas também participaram do delito e associação criminosa. Ok, muito obrigado pelas informações, delegada. Em depoimento, o acusado disse que cometeu crime porque estava devendo R$ 2 mil a um dos comparsas que participaram também deste roubo. E aí, por isso, ele resolveu fazer isso. A polícia descobriu também que o suspeito utilizava o carro do próprio pai para ajudar durante os crimes. Fred Rocha para o Agora. Aí é para acabar, né? É um cabra muito sem vergonha o cabra desse, não é não? O cara usa o carro do pai para cometer crime, minha gente. O cara desse não tem vergonha na cara, não, né? E estava devendo dinheiro. Devendo de quê? Para que tu vai pegar dinheiro com o bandido? Para que tu vai pegar dinheiro com quem está envolvido em crime? O que é que tu quer? Tu quer isso? Virar criminoso também. Essa é a suspeita da polícia. A polícia traz para a gente a apresentação. O cara cometeu um crime numa casa de família. Pegou o carro do pai para dar suporte no crime. O que é isso? O pai deve usar foragido do semiaberto. Já era criminoso por roubo também, produção? Também por roubo. Ou seja, o cara já é quanto mais. Ele gosta de roubar por profissão. Infelizmente, essa é que é a realidade. E esse é o destaque de polícia que a gente traz para você, que está aí do outro lado. Será que tem jeito? Eu acho que tem, né? Se quiser, tem. É só querer. Tem jeito. O que não dá é para os pais ficarem o tempo todo pagando advogado, fazendo visita, porque mãe nunca deixa filho para lá, fazendo visita lá na penitenciária, ficando nua, porque é um constrangimento para quem vai fazer visita na penitenciária. E o cara sai de lá, está no regime semiaberto, está se recuperando, a polícia deu para ele um benefício, por comportamento, ou o que quer que seja, e ele vai e comete o crime de novo. É pedir para ser preso. Ele está pedindo para ser preso. Essa que é a realidade. Ele está pedindo para ser preso. Foi preso. Foi preso. E os outros com pincha dele também estão sendo procurados pela delegacia. Né? Porque esse é que é o resultado. Você comete crime, você vai preso. Doze horas e vinte e quatro minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora mais um destaque aí, dessa vez uma fiscalização do DETRAN, a operação carga pesada. Quem traz para mim os destaques aqui no programa da comunidade, aqui na tela, é o Danilo Alves. Danilo. É isso mesmo. A operação tem o mesmo objetivo que as outras operações anteriores, que é justamente verificar essa questão da segurança relacionada aí ao próprio veículo em que o condutor está fazendo o transporte de cargas, além da documentação. A gente vai conversar agora aqui com o diretor-presidente do DETRAN, Leandro Feitosa. Muito bom dia, presidente. Então, conta um pouco para a gente. Em uma hora de fiscalização, mais de vinte veículos apreendidos, carretas e caminhões. Qual é o maior problema ainda por conta dessa situação de segurança? Bom dia. O maior problema é que, infelizmente, os proprietários das empresas não entenderam que um veículo com um contêiner em cima, ele tem que estar adequado, ele tem que estar todo parafusado, com segurança, para que não ocorram acidentes e incidentes. Nós tivemos aqui em Manaus diversos acidentes fatais, pessoas foram vítimas fatais da irresponsabilidade de muitos. Como vocês viram aqui, diversos contêineres de mais de cinco, seis metros, soltos em cima de uma carreta. Na hora que o motorista faz uma curva ou uma manobra mais intensa, esse conhecimento esse contêiner pode tombar, ele pode cair em cima de um carro e matar pessoas. Então, essa operação, infelizmente, fazemos ela sempre, mas infelizmente, encontramos as mesmas irregularidades. Um exemplo, um motorista dirigindo uma carreta de mais de seis metros, que sequer tinha habilitação para dirigir um velocípede ou uma bicicleta, dirigindo uma carreta, colocando em risco a vida de pessoas que estão no trânsito. Carretas e caminhões com pneus totalmente desgastados, onde o arame já fica ali aparecendo visível. Na hora que ele precisa de uma frenagem, vai acontecer como aconteceu na Majel Gabriel, quando aquela carreta despencou e caiu em cima de uma casa. Então, o que nós queremos é conscientizar as pessoas que entendam que as relícias de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Quando não são cumpridas, ocorre sempre tragédia. Então, a gente pede que as pessoas, até desculpa da população, mas que tenham um pouco de paciência, porque nós estamos aqui fazendo esse trabalho para preservar futuros acidentes ou mortes no trânsito causado por esse veículo. Então, a gente pede desculpa. Nós começamos aqui às nove horas da manhã, no horário que o trânsito não é muito intenso. Já estamos encerrando justamente para que o trânsito possa fluir. Mas nós temos que fazer, porque nós queremos que as pessoas entendam que o trânsito tem que ser feito de maneira segura. E é inadmissível uma pessoa que não tenha habilitação dirigir uma carreta. Essa pessoa vai matar gente, vai matar pessoas inocentes, vai matar trabalhadores e parres de família e nós não queremos isso. Obrigado, presidente. Olha só, essa é a primeira operação, carga pesada, realizada este mês. E outras três já foram realizadas no mês passado. E essa não é a única que vai ser realizada também no mês de setembro. Outras duas estão previstas ainda este mês e mais em outubro também. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo Alves. Não precisa pedir desculpa, não. Não precisa pedir desculpa, porque o que mais a população quer é fiscalização, é regularização, é a lei sendo aplicada. Só eu conheço três casos de pessoas que morreram por causa de uma carreta que tombou o container. Um lá no macro e dois lá na bola da suframa. As pessoas morreram, porque a carreta tombou e o container caiu em cima da pessoa que estava dentro do carro e morreu. Então não tem que pedir desculpa, tem que fazer mesmo fiscalização, que é para isso que está o órgão público, para fiscalizar. Lei sem efetividade não vale para nada. São 12 horas e 28 minutos, a gente vai vindo para cá para a nossa Copa. Sonho ainda um dia que eu venho para cá e tem um café aqui. Oh, meu Deus do céu, café. Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center. Você tem Carol Beauty Center lá do ladinho ali do iShopper em São José e também na galeria do Carrefour. E para participar é muito fácil, você vai ligar para o 3307-3951-3307-3952. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri